Nós chamamos esta coletiva para dar algumas explicações a respeito de alguns assuntos que neste momento são recorrentes aqui no município, em virtude da ser instalada na Câmara Municipal e também em virtude da investigação da Polícia Federal a respeito de fatos que todo mundo aqui conhece. E o assunto aqui neste momento são as doações diárias para empresas se instalarem no município. Eu queria dizer para vocês que todos os atos de doação diária são atos formais, legais, baseados na lei orgânica do município e também na lei 5119 barra 1998, que é a lei que define os incentivos a serem dados para empresas que querem se instalar, queiram se instalar aqui em nosso município. Então, quanto ao aspecto da legalidade, nós podemos afirmar que ela foi cumprida. Irregularidades pode ser que há no decorrer da aplicação dessa doação ou da permissão de uso. Ou seja, a empresa recebe o terreno, se compromete a construir, se compromete com o desenvolvimento econômico e social da cidade, do município, e ela acaba não fazendo a parte dela. Então, o objetivo nosso aqui agora é exatamente esse, esclarecer para vocês alguns aspectos dessas doações diárias aqui por parte da Prefeitura. A lei é uma lei municipal 5119 do ano de 1998 e também o artigo 70 da lei orgânica do município. Você pretende rever essas situações e renovar elas? É, na verdade, nós estamos, desde que eclodiu todo esse problema, o prefeito determinou a abertura de uma sindicância que está em curso atualmente, aqui na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, e a primeira medida que nós tomamos na sindicância, além de notificar e se colocar à disposição da Polícia Federal e contribuir no que for necessário para ajudar nas investigações, nós também tomamos algumas decisões que é identificar todas as áreas doadas pela prefeitura, de 2002 para cá, não, 2002 para cá, é, 11 anos aproximadamente, 11 anos mais ou menos, foram aproximadamente 90 doações, 90 destinações, digamos assim, sendo 30 em de forma de doação onerosa, que exige lei aprovada na Câmara Municipal, e 60 com permissão de uso, que o instrumento legal é um decreto municipal assinado pelo prefeito e pelo titular da pasta, que é praxe, né? Então, quando é uma doação onerosa, é lei municipal, quando é uma permissão de uso, como já existe uma autorização legislativa nessa lei que eu citei aí, na 51-19, então o prefeito faz por decreto. Quero dizer também que esse processo de retomada não é uma coisa nova no governo do prefeito Marcelo, desde 2009, nós já notificamos e reverteu ao patrimônio do município 26 doações anteriores, que as empresas não haviam cumprido com sua proposta de trabalho. Não, o desvio de finalidade, ela se dá de uma outra forma, né? Na verdade, são quatro os motivos possíveis para a retomada de uma área. A primeira é este que você acabou de falar, é o desvio de finalidade. A empresa se propõe a montar uma indústria e acaba montando, digamos, um entreposto comercial. Não estando em acordo com aquilo que ela se prontificou a fazer, o município pode se achar no direito de fazer a reversão da área. Mas, normalmente, não é esse o motivo. Os dois motivos que ocasionam a reversão de área, primeiro é o abandono da área. Ou o mau uso feito por parte da empresa, transforma a área num depósito, ou então transforma num entreposto de material inservível dela. Isso é desvio de finalidade. Isso ocasiona a reversão da área. A outra é o abandono, que eu já citei, o não pagamento dos impostos municipais, também ocasiona a reversão. A partir do momento que é feita a doação ou a permissão onerosa, a empresa é obrigada a assumir integralmente os impostos e também as taxas incidentes sobre essas áreas. Nós estamos analisando, neste momento, aproximadamente uns 30 processos que podem ocasionar em reversão. Já notificamos uma parte dessas empresas para que elas apresentem as suas alegações, porque a empresa, ela pode, no momento que ela recebe a doação, ela tem um plano de trabalho, né? E pode ser que, momentaneamente, ela tenha dificuldade em cumprir com esse plano, então, mediante uma explicação, uma justificativa, o prazo que ela tem para iniciar e terminar as obras pode ser alongado, né? Mediante aí a justificativa que ela apresentar. Essa proposta de cada empresa também é insuscitável? Já. Porque, muitas vezes, a empresa busca recursos do BNDES, atrasa uma análise ambiental, do impacto ambiental, são coisas que a empresa não tem isso no momento, mas você tem que também ter uma certa elasticidade, porque há prazos que não dependem da prefeitura, há um financiamento internacional, ou BNDES, ou outra fonte de recursos, legislação ambiental, muitas vezes demora uma licença, então há uma prerrogativa também de se ampliar o prazo, você tem que se sacrificar a empresa. O momento que vocês verificam que ela não está sendo regular, não está sendo, qual é o prazo que é dado pela prefeitura? Normalmente, 15 dias. Para ele, pelo menos, para a empresa, pelo menos, dar uma resposta a essa notificação, né? Se ela não der resposta nenhuma, nós entendemos que ela também não está mais interessada em fazer aquele, em realizar aquele investimento. Isso inclui outros experimentos mesmo? Não. Nós estamos analisando empresas. Empresas. E comerciais ou industriais, todas elas. Até agora são 30, é isso? Já foram notificadas? Não, nós notificamos 15. 15, verdade. E estamos analisando em torno de 30 processos. 30 só de doações. Dentro dos 90, exatamente. 30 só de doações, né? Só de doações. É, doações e a permissão de um. E dentre essas 90, elas foram escolhidas porque elas, teoricamente, apresentam um desses quatro problemas que fazem com que o município possa solicitar a reversão da área. Não, não está sendo questionado. As sociódiárias foram doadas. Doadas. Isso. Do total. Do total. Isso, desde 2002. Exatamente. O processo legal é transparência na divulgação dos atos, publicação em diário oficial e, conforme a necessidade, publica-se o decreto ou faz-se um projeto de lei e manda para a Câmara Municipal. Esse é o aspecto legal. Inclusive, amanhã, nós estamos publicando três empresas que estavam com essas pendências, que estão sendo publicadas no diário oficial de amanhã, também num processo já de recuperação dessas áreas. E só queria deixar claro o seguinte, o governo... Sai publicado amanhã. O governo também vai colaborar com a SEI, isso nós fizemos uma conversa com o relator, com a comissão, que todo apontamento que houver, é claro, o governo vai colaborar para que, caso essas áreas se enquadrem com esses problemas, a gente vai tentar fazer uma reversão. Então, uma colaboração desde o começo e, independente do processo que se instalou agora da SEI, desde 2009, estão aqui 26 áreas que já foram retomadas. Quer dizer, é claro que com o processo da SEI e os processos das denúncias, o município, desde o primeiro momento, como o Toninho bem colocou, colaborou, já montou uma comissão e está aberto a qualquer munícipe, inclusive com a SEI, com a Câmara, também, os processos de reversão que estiverem dentro desses parâmetros aqui, que não foram feitos, que não foram utilizados de maneira correta, nós estamos abertos a conversar individualmente com cada cidadão ou com a própria SEI para tentar fazer reversão dentro da legalidade. Então, de 2002 para cá, estão sendo analisadas todas as novas? Sim, todas, todas. Quando adicionadas essas empresas, que elas apresentam justificativas, o que vai validar esse processo ou não, as justificativas que elas apresentam? Olha, alguns casos são muito evidentes, né? Tem alguns casos que a empresa simplesmente recebeu a doação ou a permissão de uso e ela simplesmente não tomou posse do local, não cercou, deixa mato, não pagou os impostos. Então, o objetivo é que ela se propõe em ocupar aquele terreno, né? E a partir dessa ocupação, gerar emprego e gerar imposto ao município, está caracterizado que ela não se interessou por isso. É diferente da empresa que realizou investimento e, momentaneamente, ela está tendo algum tipo de dificuldade de mercado ou mesmo de financiamento, né? Em que ela possa estar efetivamente operando e trabalhando. Nesse caso, vai ser imediato? A reversão é imediata, é feita a notificação, né? Nesse caso, a reversão é imediata quando realmente não há benfeitoria nenhuma na área. Mesmo que haja algum tipo de benfeitoria, o município também tem instrumento para fazer a retomada. Então, não há nenhum, nenhum desses, dessas 90 doações, não há nenhum favorecimento das empresas, né? Não tem, não foi visto nenhuma ilegalidade, ninguém favoreceu essas doações. A prefeitura tem que ter um total sem o serviço. Ou isso também... É, favorecimento em que sentido, Cângelo? De facilitar para a empresa chegar na cidade, de ter algum, algum jeito, é tudo na legalidade. Todas essas doações foram feitas. Sim, até onde eu pude apurar, sim. Porque isso tem uma cidadania, tem a CEI e a própria polícia que está investigando todo o processo, entendeu? Mas vocês vão entrar no processo. Não, nesse aspecto, não, não é o foco, não. Porque isso está na Polícia Federal, está na MP, está na CEI, não é o nosso foco. O programa de doação de áreas é um programa extremamente importante para o município. Então, a prefeitura não vai abrir mão desse programa. Por quê? Porque traz desenvolvimento para a cidade. Então, as doações feitas foram feitas com esse objetivo. de fomentar o desenvolvimento, de gerar emprego. Então, esse é o objetivo. Se a empresa não conseguiu, por algum motivo, cumprir o que ela se propôs, e ela apresentar um programa de que vai trazer benefício, ela vai conseguir cumprir, isso pode ser analisado. Não tem problema nenhum, porque o mais interessante para o município é que gera desenvolvimento, que gera emprego. Então, esse é o objetivo. É importante ressaltar também que toda empresa que entra, vai ter que entrar com um processo, com um projeto dentro da prefeitura, que é analisado pela Secretaria de Desenvolvimento Correta. Então, mesmo se vocês falarem, teve favorecimento de A ou B, todos os técnicos da prefeitura fizeram análise dessa doação ou dessa permissão de uso. Além do que, pessoal, é importante que vocês também saibam, o programa de doação e permissão de uso de áreas do município não é uma coisa recente. Todo município pratica esse tipo de forma para proporcionar o desenvolvimento econômico e social de sua cidade. Isso é um instrumento legal que é feito, e aqui em nossa cidade, isso já é feito já há muito tempo. Uma outra coisa que eu queria lembrar a todos vocês é que também já uma medida tomada dentro da sindicância, além de nós estarmos analisando esse processo, e uma boa parte dele nós tivemos que tirar do arquivo, tivemos que desarquivar para poder fazer essa análise, que ainda continua, nós também identificamos com foto todos os terrenos doados, todas as empresas doadas. Independente do terreno estar nu, ou seja, a empresa não fez nada, ou mesmo aquela que cumpriu com o seu papel, foi lá, construiu, edificou, está trabalhando, está gerando emprego e recolhendo seus impostos. Então, independente do estágio que se encontra a empresa, nós tomamos essa decisão, identificar com fotos, para poder, inclusive, subsidiar também a análise do processo. Agora, dessa quantidade de empresas, a maioria dá para dizer que se enquadra nessa questão de não ter feito nada, nem ter, enfim, ter uma perpetoria, ou é falta de pagamento? Existe, dá para dividir assim? Não, não dá ainda. Se é prematuro, está saindo no processo de análise ainda. Porque uma empresa, quando ela projeta, digamos, expansão, algumas telas contam com um contrato de fornecimento que, porventura, ela tenha ganho. Muitas vezes, esse contrato pode sofrer alguns outros tipos de ocorrência, como é um contrato que pode ser rompido, a própria empresa pode ter meios de negociar a execução desse contrato, entregando uma parcela menor de produtos e não motivando mais a necessidade de expansão. Então, é muito comum a empresa acabar não realizando suas obrigações em virtude de revisão de suas decisões estratégicas. Mas aí é uma decisão da empresa. Agora, o município não pode também ficar esperando a empresa por 10, 15 anos. Mesmo porque existem bastante pedidos aqui, junto ao município, a gente tem que continuar analisando e, se for o caso, destinando também essas áreas ao desenvolvimento da cidade. E pode citar quais são as empresas também? Posso, acho que vão sair amanhã. Isso. É uma empresa pequena de manipulação de massas, chamada Maxi Massas. É uma outra que trabalha com alumínio, produtos derivados de alumínio, chamado Aluminex. E uma empresa um pouco maior, que trabalha no ramo da metalurgia, é chamada MBTec. MBTec. A MB, ela recebeu um terreno, uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados. Essas áreas já vão ser retomadas. Vão ser retomadas. Amanhã já está sendo publicada a oficial, já reversão dessas áreas para o município. Como a área tem uma certa declividade, ela foi lá, fez uma vistoria no local e não se interessou em virtude dessa declividade que, no entender dela, ela ia ter um investimento muito grande na parte de infraestrutura para poder implantar essa fábrica lá. Então, ela acabou abrindo mão. E hoje é a vila de novas empresas que querem se instalar, é grande? O Cajuru, o município tem um projeto já de longa data de se fazer aqui na cidade um distrito industrial para micro e pequenas empresas, com lote de, no máximo, 2 mil metros quadrados. Nesse distrito, a ideia inicial era acomodar em torno de 200 empresas. Então, existe realmente aqui uma fila grande de empresas que, motivadas por essa possibilidade do município, do município ter um distrito dedicado a micro e pequena empresas, elas acabaram fluindo a prefeitura e apresentando suas propostas. Acontece que esse mini distrito ainda não foi possível de colocá-lo em pé, né? Mas nós ainda temos o objetivo de colocá-lo à disposição nessas empresas. Também não dá para uma empresa pequena, que luta no dia a dia e tem que ser realocado de áreas urbanas da cidade, receber uma área bruta sem nenhum tipo de infraestrutura. Por isso, nós estamos lutando, tentando levantar financiamento externo para implantar esse distrito dedicado a pequenas e micro empresas, né? Empresas que demandam 500, 600 metros quadrados, até aquelas outras, um pouquinho maior, que demandam aí de mil a dois mil metros quadrados. Nós temos uma área de terra que fica lá no fundo do Parque Gramado, que pode ser utilizado para esse fim, né? Existe uma outra possibilidade, que é no final do Parque São Paulo, indo em direção à terra sanitária. Também que o município tem uma grande área de terra lá. E nós estamos buscando, junto a algumas agências de fomento, a possibilidade do município levantar em torno aí de 2, 3 milhões de reais para poder realizar esse investimento. Se isso ocorrer, nós teremos uma condição muito boa para atender as empresas de pequeno porte e micro empresas. Só colocar uma coisa respondendo o que você perguntou, né? É claro que com a vinda da Randon, da JBF, em novembro, com a retomada aqui dos voos diários, são seis voos diários previstos pela Azul. É óbvio que a A1 vai ter um processo muito maior de procura, porque essas grandes empresas têm os condomínios empresariais, mas os pequenos, médios fornecedores, seja de peças, de manutenção dessas grandes empresas, vai vir muita empresa a procurar. É claro, por isso que o governo também está tomando a medida, não é de acelerar o processo, mas de ver as áreas que são possíveis de reversão, dentro da legalidade, para que a gente possa... o programa, se houve erros, está sendo investigado pela Justiça. Agora, nós não podemos parar o programa, porque alguns ou poucos comentaram erros, diante de uma perspectiva que a Anaquara tem de crescimento. Dados do IBGE, 2010, 2011, 2012, 16 mil pessoas vieram morar na Anaquara. Se trabalhar com uma projeção dessa, até 2020, estamos falando de quase mais 100 mil habitantes na Anaquara, que vão procurar emprego, que estão procurando casa, procurando escola. O município não pode ficar cego, milpe, claro que tem que investigar, existe uma comissão, a Câmara está lá para a gente também colaborar, o que houve de regularidade, consertar, mas a gente não pode paralisar o processo diante do crescimento que a cidade está vindo. Também seria um absurdo a gente deter o crescimento da cidade, que poucos ou alguns cometeram erros que a Justiça está investigando, que não cabe a Prefeitura ter uma comissão de sindicatos, se a gente barrar esse processo de crescimento da cidade também. Então o processo está aí, e com uma linha aérea regular, com as empresas vindo para cá, você também não pode parar o processo. É claro que você vai aprimorar o processo para que isso não aconteça, que as coisas sejam mais transparentes do que já o são, mas nós não podemos também parar o processo, deixar engessada a cidade, parar a cidade por causa de um processo. Vamos lá nos esquemas. Claro, por isso que tem uma sindicância interna, tem uma CEI, tem investigação, e a reversão das áreas já é um primeiro processo. Quer dizer, a Prefeitura não está inerte o processo. A sindicância aconteceu e a CEI aconteceu. Está acontecendo e a investigação também. Mas antes disso, 26 áreas foram retomadas. Nós vamos aprimorar o processo para que o empresário que venha para cá, local ou fora, tenha tranquilidade no processo, transparência. De que forma pode ser aprimorado esse processo? Com as comissões, alguns caminhos que a CEI pode nos apontar, que também vão ser benéficos, benéficos, a meu ver, de apontar, olha, precisa corrigir rumos. A própria investigação final do MP, da Polícia Federal, vamos apontar. E a Prefeitura também tem uma comissão hoje que está com mais clareza, entendendo, vendo, olhando com muito mais critério, com muito mais cuidado qualquer doação. Agora, você parar o processo, seria um absurdo, é deter o crescimento da cidade. Corrige-se os erros, corrige-se rotas, mas não paralisar o processo, dando o crescimento que a cidade está com perspectiva de crescer. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Precisamos separar as coisas, senão nós vamos ficar inerte, o governo, as empresas querendo investir aqui. Quantos milhares de pessoas? Nesses quatro anos passados do primeiro mandato, a Laquara gerou 14 mil empregos novos, com perspectiva de gerar mais 25 mil até 2017. Nós vamos ficar inertes também? Apuram-se que tem que apurar, quem tiver dolo que pague, mas nós não podemos ficar o governo paralisado, esperando, olha, vamos esperar acabar a CEI, vamos esperar acabar a investigação. A investigação pode demorar dois anos, três, sei lá. Hoje, se uma empresa de publicidade, enfim, com essa proposta, ela vai ser... Claro, vai ser bem recebida, dentro dos... Não, não está paralisado, não. Todo pedido de doação diária, junto ao município, é precedido inicialmente de um pedido da empresa, formal. Ela tem um requerimento que ela tem que preencher, que pode ser esse aqui, no papel, ou ela pode fazer por meio digital, junto ao site da prefeitura. Aí tem alguns requisitos que ela tem que preencher também, informando aqui que ela se propõe, e juntar os documentos necessários pedidos a ela. Esse processo continua. Isso que o Nino falou, e por determinação também do prefeito Marcelo, foi instituído agora recentemente, foi publicado já, a comissão? Já foi. Existe um grupo de trabalho que auxilia o prefeito no desenvolvimento econômico da cidade. E, a pedido do prefeito, nós reativamos este grupo. Vamos marcar, brevemente, uma primeira reunião deles, já apresentar uma pauta de trabalho, já voltada nessa pauta que o Nino colocou aqui, que é em prol do crescimento da cidade, aproveitar esse momento que a cidade está vivendo. E esse grupo, com certeza, ele vem se somar. Ele vem se somar a esse aspecto de transparência que foi perguntado aqui, porque são pessoas da cidade que atuam na área de comércio e indústria, atuam no meio sindical e atuam no meio de assessoramento empresarial, como é o caso do Senai, do Sebrae. E é mais um aspecto que vai contribuir, dar visibilidade, dar transparência a esses atos de doação diária no município. Esse grupo, então, não é da Prefeitura? É, não. Não é composto por somente técnicos da Prefeitura. É sociedade civil. Mas é sociedade civil e é representante da cidade. Da cidade. Assim, comércio, a CIA, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronal, e assim por diante. O secretário, mas vai ficar um pouco mais burocrático? Não. A intenção não é essa. Não, não é essa. É ficar mais transparente. É dar transparência aos dados. Mais transparente. A burocracia, não. E aceitar novas ideias também. Novas ideias também que possam aprimorar o processo. Essas pessoas, com certeza, têm ideias para nos ajudar. Agora, uma dúvida, secretário. Esse levantamento, esse trabalho que vocês estão fazendo, já seria feito independente da sequestão do Marcosmo? Porque isso foi feito em 2009. E se vocês já fariam esse levantamento de 2002 para cá? Ou, claro, enfim, é uma resposta da prefeitura de que... Mariana, é uma resposta. É uma resposta à sociedade. É uma resposta a esse clamor que está colocado aí. É uma resposta também às investigações que estão em curso. E é nisso que o Nino também acabou de falar. É uma demonstração de que o governo não está paralisado e está atuando em prol da cidade. Até o momento, nessa análise, nada vem acrescentar o que a polícia já está fazendo, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha, o que a polícia está investigando, nós não temos conhecimento. Está em sigilo também. É uma série de documentos que foram apreendidos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles estão analisando ainda esses documentos. Nós não temos informação nenhuma de como está o curso dessas investigações. Isso está correndo no âmbito da Polícia Federal, no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário. E a falta de documentos desses documentos pode ser indicado em meu trabalho com vocês? Ele atrapalha. Atrapalha não a falta de informação, mas alguns documentos apreendidos. Nós vamos ter que aguardar o retorno do documento até para que algumas providências sejam tomadas internamente. Eu vim ressaltar também que todo esse processo não foi feito em função da CEI. A gente já estava fazendo, já estava juntando, fazendo relatório fotográfico, levantamento de dados para analisar desde que o Toninho Martins assumiu, eu assumi aqui com ele. Nós estamos já levantando, fazendo essas análises antes mesmo de que a CEI fosse instaurada. Para quem não sabe, o Charles Bonani é o coordenador de indústria e tecnologia aqui do município. Ele está nos auxiliando. Já havia contribuído com o governo do prefeito Marcelo, na Secretaria de Governo. também lá na... Planejamento de gestão. Planejamento de gestão. Mas, Bonani é o quê? É coordenador de indústria e tecnologia. Bonani. Bonani. De acordo com o que o Nino falou, tem um outro aspecto muito importante que merece ser ressaltado. Recentemente, a questão de 15 dias atrás, a Hyundai Rotem, que é uma empresa do conglomerado Hyundai, empresa coreana, ganhou uma grande licitação do governo de São Paulo para fornecer 240 carros, vagões, do trem metropolitano de transporte de passageiros. É uma licitação orçada em 788 milhões de reais. E quem vai montar estes trens aqui no Brasil é a IESA, que é a empresa parceira da Hyundai Rotem. Por conta disso, esse produto, esses vagões, eles têm um índice de nacionalidade. E dentro desse índice de nacionalidade, que tem que ter componentes da indústria nacional, é que aparece a Unicoba, que é uma empresa que o prefeito divulgou na sexta-feira, que é uma empresa nacional que foi fundada por um imigrante coreano. E a Unicoba era uma empresa que vai fornecer os componentes eletrônicos desses vagões, desses trens metropolitanos. A Unicoba, o prefeito já esteve com eles em São Paulo duas vezes, eles já vieram aqui também duas vezes, estão em processo de escolha de uma área. É evidente que uma empresa desse porte, e que vai contribuir de maneira relevante para a implantação de um projeto importante, como são o projeto dos trens metropolitanos lá na IESA, ela tenha um tratamento diferenciado. É normal isso daí, porque é um investimento grande, ela vem com uma proposta inicial de transferir parte de suas instalações para cá. Isso vai gerar novos empregos e vai contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então a Unicoba, que o prefeito já anunciou na sexta-feira, é uma empresa que também nós estamos analisando aqui o processo dela de doação de uma área, ou mesmo a permissão de uso, depende muito do tamanho da área que ela escolher. Inicialmente ela pediu uma área de 5 mil metros. Uma dúvida? Dessas três áreas que vão ser publicadas amanhã, uma foi feita a doação em 2008, e duas em 2011. 2009, 2011. Olha, a MB, a MBTEC, o pedido dela é de dezembro de 2007. O decreto é de 8 de junho de 2009. Ela recebeu uma área de 6.072 metros quadrados. É aquela que abriu mão em função do terreno ter uma topografia, no entender dela, desfavorável. A Luminex, o pedido é de 27 de junho de 2008, e a permissão de uso é um decreto de 3 de julho de 2008 também. E ela recebeu uma área de 1.529 metros quadrados. E essa área está completamente abandonada, deteriorada, e esse foi o motivo da retomada ao município. A Maxi Massas, o pedido é mais recente, é do dia 27 de julho de 2011, e a permissão de uso é do dia 22 de 12 de 2011. Nesse caso aqui, não chegou nem a dar dois anos, que é o prazo mínimo que a gente aguarda para notificar a empresa. Mas a própria empresa desistiu de fazer investimento nesse local. Ela prefere ficar onde ela está. Sim, conforme for feita essas reversões, porque serão publicadas em atos oficiais, mas nós também não podemos nos precipitar em afirmar nomes de empresas, e depois a empresa pode alegar que não foi notificada, que não foi avisada previamente, que ela ainda tem interesse em realizar esse investimento. Por isso que o Diário Oficial é o caminho por qual nós vamos tornar público todas essas reversões. Secretário, fora a retomada da área, existe algum outro tipo de punição desses empregos que é o domínio das áreas sociais? Punição, especificamente, não. Mas elas ficam impedidas de apresentarem pedidos para novas áreas. Uma vez que você tem uma fila de espera de outras empresas querendo também se instalar, ou querendo fazer uma realocação interna no âmbito do município, essas empresas que não deram certo o processo delas, elas vão ficar numa fila de espera aguardando aí uma outra oportunidade. Com certeza. Com certeza.